Quando eu confer a palavra, por favor, não me apresse, quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutão do velho, para se enversejar o âmbito das coisas. Quando o meu olhar se perdeu nada, por favor, não me despertem, quero reter no adentro da índice a menor sombra do íntimo movimento. Quando os meus pés abradarem na marcha, por favor, não me force, caminhar para aquele, deixe-me quebrar, deixe-me quieta, na apariente inércia, nem todo verdade anda em estradas, há mundos submersos, que só o silêncio da poesia me entra. Obrigado.